Eu especializei em inovação, em entender que empresas não morrem por fazer coisa errada e sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. No metaverso você pode ser o que você quiser e não apenas o que você puder. A verdade é que toda tecnologia tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Quem define isso somos nós, indivíduos. Nós é que devemos ser donos do nosso destino, porque produzir será coisa de robôs. E nós nascemos todos com uma enorme imaginação que a educação formal vai destruindo. O metaverso é, no fundo, o mundo propício para os protagonistas. Não que ele não vá atrair coadjuvantes, claro que vai. Mas é um mundo onde eu vou poder criar finalmente tudo. Este é mais um episódio extra do podcast do Publish News, oferecido pela Alta Books. O metaverso é o assunto do momento. Essa nova realidade no espaço virtual pode, em breve, alterar nosso modo de viver, consumir, estudar e trabalhar. Nesse episódio, conversamos com Walter Longo, especialista em comunicação, inovação e tecnologia, e autor de diversos livros sobre marketing, financiamento, entre outros tantos assuntos. São dele, por exemplo, as obras Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, Insights para o Mercado em Transição e Trilema Digital. Nesse bate-papo, Walter fala sobre os impactos do metaverso na nossa forma de encarar o mundo, além de analisar como o marketing, as vendas, a produção de bens e serviços, a ciência e a educação serão afetados por essa nova realidade. Como ele mesmo diz, falar sobre o metaverso em apenas uma hora é como tentar resumir a Bíblia. Mesmo assim, nos próximos minutos, é possível ter uma boa ideia sobre o assunto, além de entender como essa terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual pode ser aplicada no mercado editorial. Seu processo de escrita já rendeu mais de 10 livros. Suas histórias pessoais e sua relação com a inovação e tecnologia também fazem parte da conversa. Este é um episódio especial patrocinado pela Altabooks, do dia 30 de março de 2022, gravado no dia 14. Eu sou o Fábio Uerrara e esse episódio conta com a participação de Italita Fachini, Karina Lourenço e Tales de Menezes. E a edição é de Fábio Uerrara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Walter Longo. Walter, aqui depois da sua apresentação, de como você mesmo falou, que pode ser longa, mas a gente vamos tentar mantê-la curta. Mas vendo que um autor já com mais de 10 livros escritos, falando muito de tecnologia, a gente pode falar assim? De tecnologia em geral? Ou como você gosta de definir? Olha, eu me considero uma pessoa que se interessou desde muitos anos atrás pelo assunto inovação. Tecnologia é parte do processo de inovação. Inovação, no fundo, é fazer diferente aquilo que os outros fazem igual. E uma das formas de praticar isso é através da tecnologia. Muita gente usa inovação e tecnologia como sinônimos, mas não são. E eu, então, me especializei em inovação. Em entender que empresas não morrem por fazer coisa errada e sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Sobre a necessidade de mudança permanente. É esse assunto, análise de tendências, o que está chegando, o que vem por aí, que me deu, vamos dizer, material fértil para escrever todos esses livros. E como que começou esse interesse? De onde surgiu esse interesse? Eu tenho a impressão que, na vida da gente, a nossa vida é definida nos primeiros, sei lá, cinco, seis anos de vida. Eu tive uma mãe extremamente curiosa e que despertou em mim a curiosidade. A minha mãe era extremamente imaginativa. Eu me lembro que, com cinco anos, até hoje eu me lembro disso, tenha sido bem gravada na minha memória, a minha mãe se vestia de índia, me vestia de índio, me pintava inteiro, punha o meu cachorro pequenez dentro de um caldeirão e a gente ficava brincando de índio como se estivéssemos cozinhando o cachorro num caldeirão, dançando no quintal. Então, eu tenho a impressão de que este lado imaginativo, inovador, criativo, inesperado, veio desde a minha infância. A minha mãe me despertou para este lado do mundo. E, depois, eu era filho de professores, meu pai professor também. Viajávamos de ônibus, de Mugidas Cruzas, onde eu morava, para São Paulo. E, durante uma hora e meia, ele vinha fazendo perguntas e eu fazendo perguntas para ele. Ou seja, o exercício de questionamento era um exercício cotidiano, na minha casa, na minha família. E eu tenho a impressão de que isso despertou em mim algo fundamental que se chama curiosidade. Num primeiro momento, a curiosidade leva ao que existe. Uma vez vencida essa fase, aí você começa a ser curioso sobre o que vai existir, o que vem por aí, quais as tendências daquilo que vai nortear a nossa vida. Então, eu acho que foi um processo natural e espontâneo, fruto da forma como eu fui, acredito, educado ou incentivado desde muito pequenininho. E como que você acredita que você falou, inclusive, que parece que tem sido só a única coisa que você fala hoje em dia é de metaverso? É interessante porque a vida da gente passa por fases. Eu, há dois anos atrás, comecei a falar de ecossistema, essa nova forma das empresas se organizarem através de ecossistemas. E daí, durante um tempão, só falei de ecossistema. Eu queria falar de muitas outras coisas, mas o grande assunto do momento era ecossistema. Mais recentemente, eu comecei a entender o metaverso como algo de um potencial muito grande. Comecei a estudar metaverso e fiz uma palestra de metaverso no final do ano passado. E aí, de repente, 500 mil pessoas assistiram essa palestra. Dali para frente, eu fiquei conhecido como Mr. Metaverso, quando, na verdade, não é algo que eu pretendia. Aconteceu pelo ineditismo do assunto e, talvez, o Facebook mudou o nome para meta e aí só saiu um fantástico. Aí, aquele assunto que eu achei que ia me dirigir a poucos, de repente, virou um assunto de massa e, por isso, o assunto hoje virou o assunto do momento. Metaverso é o assunto do momento. Todo mundo que fala comigo fala de metaverso, mas eu não sou especialista em metaverso. Eu apenas busco as tendências e uma das tendências mais fortes do momento é o metaverso. E que você se adiantou, com a sua palestra, você acabou se tornando realmente o cara do metaverso, já que está no momento. E tanto isso é verdade que uma das empresas na qual eu sou sócio, que é a Upper School, ela criou agora a Escola do Metaverso, com vários cursos sobre metaverso e tal, e agora transformamos o que era um assunto numa atividade, num negócio específico. E aí, isso só reforça o assunto metaverso. E para quem ainda não conhece ou não entende direito como o metaverso em si, porque, querendo ou não, é um conceito novo. Todo mundo está te procurando para falar sobre isso justamente porque é uma coisa super nova. Como é que você explicaria, assim, resumidamente? É a mesma coisa que você pediu o resumo da Bíblia para a gente fazer em dois minutos, mas eu vou tentar explicar. Metaverso significa você duplicar no mundo digital a sua vida que tem no plano físico ou no plano real. Ou seja, nós hoje temos uma vida, a nossa vida física real, do cotidiano nosso. E agora a gente vai ter duas vidas, a nossa vida física e a nossa vida digital. Portanto, dizem que nós estamos ficando cada vez com mais tempo de vida, não é? Ou seja, nós passamos dos 50 anos de vida para 60, para 70, agora estamos chegando nos 80. De repente vai ser 160, porque nós vamos duplicar a nossa vida. E o que significa duplicar? Significa a gente ter, além da nossa vida física, uma outra vida que estaremos vivendo no mundo digital, que é o metaverso. E o que é o metaverso? É um lugar onde todos nós iremos e lá nesse local nós vamos estudar, assistir a shows, encontrar com os amigos, fazer compras, tudo aquilo que a gente faz no plano real, físico, nós vamos fazer no plano digital. E por que que nesse metaverso, nesse mundo, ele atrai tanto a atenção? Porque no plano físico, o que a gente pode dizer é be all you can be. Seja tudo aquilo que você puder ser. Porque existe eu e as minhas circunstâncias que me seguram dentro de limites, não é? No metaverso, não é be all you can be, é be all you want to be. Ou seja, no metaverso, você pode ser o que você quiser e não apenas o que você puder. Um entregador de pizza, de repente, vira um herói ninja no metaverso. Uma pessoa que não caminha pode ser um grande jogador de basquete. Uma pessoa que tem vontade de estudar, não apenas vai estudar a Grécia, mas vai descer numa praça da Grécia e assistir a um discurso do Sócrates ao vivo. Então, essa perda de limites, essa possibilidade de você ir além, isso é que significa meta, é uma definição do metaverso. Um local onde nós vamos ter uma vida sem limites. Uma vida limitada única e exclusivamente por nossa curiosidade e nossa imaginação. E o metaverso é um ambiente extremamente compatível com os anseios da sociedade moderna. Por isso o interesse despertado. Por quê? Porque duas coisas que a sociedade hoje exige cada vez mais dela mesma. Inclusão social, de um lado, e respeito ao meio ambiente do outro, ou preocupação ecológica. E no metaverso, essas duas coisas se juntam. Primeiro porque no metaverso não existe ricos e pobres, brancos e negros, é todo mundo é o que quiser ser. Então, você pode ter uma pessoa que não tem condições de comprar um tênis da Nike por R$ 1.400, mas que vai poder comprar por R$ 20 no metaverso, porque um bem incorpóreo não tem custo de produção, portanto, os bens serão muito mais acessíveis a todo mundo. Inclusão social. Do outro lado, você tem a produção de bens intangíveis não exige um sofrimento da natureza da atmosfera. Não há necessidade de pegada de carbono para você criar uma camiseta para o seu avatar. Então, também, se eu tiver um guarda-roupa limitado no mundo físico e um guarda-roupa ilimitado no metaverso, eu estarei contribuindo para a menor emissão de carbono. Então, quando você vê que duas tendências ou exigências da sociedade estão ambas se encontrando, indo ao encontro e não deem encontro no metaverso, a gente entende o poder do metaverso de motivar, entusiasmar corações e mentes. Eu queria fazer uma pergunta só para aproveitar esse gancho, porque o tema metaverso ficou muito popular depois que o Zuckerberg começou a usar. E de diversas áreas. Eu queria saber, você como autor de diversos outros livros, assuntos, não só sobre metaverso, qual a inovação que você enxerga isso no mercado editorial, principalmente, e na literatura? Entendi. Bom, primeiro, dizer a você o seguinte, o Zuckerberg tornou o assunto um assunto comum e popular, mas a empresa meta, ou o Facebook, está atrasada em relação ao metaverso. Todo mundo acha que foi inédito, que foi precursor, mas não foi, não. Ele entrou depois da maioria. Quem está no comando do metaverso nesse momento é a indústria de games. Os Fortnite, os Roblox da vida estão muito à frente. Por quê? Porque eles há anos já vêm, de alguma maneira, realizando isso. Você já usa os games como um ambiente de convivência social. Você já faz compras de arminhas ou de roupas dentro dos games. Você já tem entretenimento, não é? Ou seja, um dos últimos filmes do Guerra nas Estrelas foi lançado dentro do Fortnite. Ariana Grande acabou de fazer um show dentro do Fortnite, que reuniu 12 milhões de pessoas. Ou seja, os games estão muito à frente. O Facebook tem poder, dinheiro, know-how e dados para tirar o atraso. Tenho certeza disso, mas ele não é precursor dentro desse mundo do metaverso. E aí você me perguntou sobre as editoras, editoras em geral, já que o assunto é da Publish News, então, editoras. Eu sou uma pessoa que tenho falado muito sobre como as editoras publicam livros, mas não leem seus livros. E eu não estou falando desta ou daquela editora. Eu estou dizendo das editoras em geral. Como elas não entenderam que elas não vendem livros, elas atuam na área do conhecimento. E como o conhecimento poderia ser distribuído muito além dos livros. Como uma editora que tem hoje, entre seus autores, centenas de pessoas que são hoje formadores de opinião, gurus e etc., poderiam também desenvolver o que a Casa do Saber fez e nenhuma editora fez antes, que é reunir essas pessoas para conversa com pessoas e vender ingressos para isso e ganhar muito mais dinheiro do que com livros. Que poderia estar organizando hoje, a cada livro que lança, um evento, um seminário, palestras sobre aquele livro, e o autor teria o maior prazer em participar, em fazer. Então, assim como a Virgin, a Virgin vendia CDs no mundo. E um dia entendeu que ela não vendia CDs, que ela vendia entretenimento. E que ao vender entretenimento, poderia produzir shows. E ao produzir shows, entendeu que as pessoas, para ir aos shows, precisariam de uma companhia aérea. Montou uma companhia aérea. E depois pensou que o show é à noite e as pessoas vão ter que dormir. E construiu uma rede de hotéis. E dentro dos hotéis, construiu uma rede de espaço. E hoje a Virgin é um ecossistema completo, com dezenas e dezenas de negócios distintos, porque entendeu que o negócio dela não era vender CDs, e sim vender entretenimento. Da mesma forma, as editoras deveriam, neste momento, entender que não vendem livros. Elas vendem cultura, informação, conhecimento. E que, portanto, dentro dessa nova forma de se ver no mundo, eles poderiam desenvolver muitas outras atividades. E aí vem o metaverso, que é a sua pergunta. O metaverso será muito utilizado na difusão de conhecimento, na difusão de informação. O meu avatar pode, como eu falei, descer numa praça da Grécia e ver Sócrates fazendo um discurso, caminhar pela praça da Grécia e ver como as pessoas se vestiam, o que elas consumiam, o que elas falavam, o que elas conversavam. É claro que a mesma coisa poderia ser feita a partir dos livros. Eu poderia criar documentários dos livros que faço. Eu poderia colocar dentro do metaverso o autor para conversar com essas pessoas nos lugares mais... que a imaginação criasse, para criar, então, toda essa atmosfera, esse ecossistema de conhecimento, a partir daquele livro. Então, na hora em que eu crio um livro, como há algum tempo atrás eu publiquei, chamado Trilema Digital, e ele fala sobre os grandes desafios que o mundo digital traz, esse mesmo termo, Trilema Digital, poderia virar um documentário, poderia virar uma palestra, poderia virar um curso e estudos. E isso eu acho que as editoras vão ter cada vez mais que entender e assumir. E o metaverso é mais uma forma de difusão de conhecimento. Isso me fez lembrar que a gente conversou com o autor Felipe Rocha e ele falou que ele estava lançando o quarto livro dele e ele estava contando que estava pensando em colocar os personagens do livro dele no metaverso, para as pessoas poderem conhecer e saber mais... estar mais perto de entender a personalidade dos personagens dele do livro. É uma alternativa também, não? Sem dúvida. Aliás, você pode, no fundo, criar coisas... Eu vou contar um exemplo para vocês, que é a Legatum. Legatum é uma empresa, está lá no Vale do São Francisco, e que está, neste momento, revivendo o Steve Jobs. E de que forma ele está fazendo isso? Você pega todas as gravações, áudios e vídeos do Steve Jobs, coloca uma inteligência artificial em cima disso, que entenda quem é o Steve Jobs nos seus desejos, aspirações, conhecimento, forma de pensar, forma de agir. A partir disso, você cria um avatar do Steve Jobs, grava a voz do Steve Jobs, porque hoje a tecnologia simula a voz a partir da voz que você quiser, e aí cria o que está se chamando hoje de intuição artificial, artificial, onde eu intuo que a esta pergunta o Steve Jobs responderia desta forma. Aí você faz um planejamento durante meses de estudar as respostas que a inteligência artificial ou a intuição artificial responderia, e a partir disso você tem, novamente, entre nós o Steve Jobs, em toda a sua essência. E claro que isso que eu estou contando do Steve Jobs poderia ser com qualquer pessoa, onde eu posso tornar as pessoas imortais, onde a pessoa morre no plano físico, mas continua pensando, aprendendo, conversando dentro do metaverso. Walter, e ainda assim, vendo a sua carreira, você é uma pessoa que entende muito as consequências e as implicações dessas inovações, desde a entrada de redes sociais, etc. Por um certo lado, e acho que por isso que também você é um entendedor do metaverso, é que parece ser um caminho, né? Você tem as redes sociais juntando com a realidade aumentada, virtual, dessa digitalização quase forçada que a gente viveu nos últimos dois anos, e a gente chegar nesse ponto. Faz sentido para você isso? É um caminho que seja natural, e a gente entrar cada vez mais imersos nesse outro mundo, nessa segunda vida? Sim, sim, não só faz sentido, como é exatamente isso que você descreveu. Eu me lembro há 20 anos atrás, quando eu encontrava comigo, eu falava assim, quando eu chegar à noite, eu vou entrar na internet, né? E naquela época era a internet discada, a gente falava, vou entrar, que fosse um momento especial que a gente entrava. Hoje a gente está na internet o tempo inteiro, nem nota mais quando está dentro ou fora da internet. Depois, as redes sociais foram, talvez, o grande treinamento, para o metaverso. As pessoas dentro das redes sociais são tudo aquilo que elas querem ser. Ou seja, eu sou bonito, eu sempre vi momentos espetaculares, eu não tenho nenhum momento triste, chateado, não é? Então, essa dissimulação que a rede social criou, de certa forma, treinou a sociedade inteira para ir além do que é. Seja uma pessoa que aluga um jatinho no campo de Marte, não para voar, mas apenas para fotografar dentro do jatinho, como pessoas simulam que estão na praia, quando, na verdade, é uma pintura atrás e ela está dentro de um barraco. Então, tudo isso permitiu as pessoas pensarem o impensável, imaginarem o inimaginável. E, claro, que, uma década depois, isso cabe como uma luva para um mundo onde realmente aquilo pode acontecer. Terceiro ponto é que a informação chegou a todos simultaneamente. A internet permitiu que nós tivéssemos uma verdadeira biblioteca de Alexandria no nosso bolso, onde a toque de um botão possa entrar na Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. Isso abriu um vasto mar de conhecimento que gerou, naturalmente, curiosidades. Então, eu hoje chego para um amigo e falo eu estive em uma cidade na Suíça chamada Lauterbrunnen, e Lauterbrunnen tem 72 quedas d'água dentro da cidade. E, há 20 anos atrás, isso ficaria na imaginação. Hoje a pessoa entra na internet e vê as 72 cachoeiras imediatamente. próximo passo da vontade de passear por Lauterbrunnen. E, agora, o metaverso permite que eu sinta a cidade em todas as suas dimensões caminhando por Lauterbrunnen. Então, no fundo, o que você disse é isso. Não é, vamos dizer assim, não é que uma tendência leva a fatos. Vamos dizer assim, os fatos já estão indo em busca de uma tendência e, cada vez mais, esses fatos estão trazendo. seja a pandemia que nos mostrou que é possível conviver à distância, seja a preocupação com inclusão social, seja a menor pegada de carbono, seja a capacidade que nós tivemos nas redes sociais de simular o que não somos. Parece que tudo isto, junto e misturado, leva naturalmente ao metaverso. E o que precisa agora é a tecnologia responder rapidamente a esse assunto, uma vez que o 5G vai permitir que eu tenha menor latência. Porque, enquanto houver essa latência que temos hoje, milhões de pessoas entrando com um processamento tão custoso e difícil, claramente eu vou levantar a mão para cumprimentar alguém e alguém vai demorar para cumprimentar, porque eu tenho a latência e a demora da internet. Com o 5G, isso é eliminado, ou pelo menos muito diminuído. Então, o 5G chegando é o cenário ideal tecnológico para fazer frente a todas as tendências sociais que já vinham ocorrendo. É assim, eu tenho uma idade mais avançada e eu experimentei já uma realidade virtual faz um tempo atrás. Isso num shopping, jogando, né? Como você falou, os games estão ali sempre. E eu tinha muita dor de cabeça exatamente por isso, a demora do seu cérebro de ver aquilo e as coisas não se combinavam. Então, tipo, eu estava vendo uma coisa, mas eu estava sentindo outra. Esse ano, eu experimentei a primeira vez o óculos da Meta, né? Do Facebook, da Oculus Squad. Rift. Rift. Eu fiquei absolutamente impressionado. Apesar da qualidade gráfica ser muito baixa, parecia que estava um jogo de Minecraft, tinha um jogo que eu subia na auto de um prédio e parecia que eu ia pular. É um jogo super básico. Certo. Eu nunca, assim, faz nem há muito tempo que eu não sentia tanto medo de altura. Entendi. Perfeito. E, assim, eu fico muito assustado também de como eu esqueci o mundo lá fora, né? Uma das coisas que eu sinto receio e sempre que eu vejo, assim, eu venho do começo da internet quando você fala assim, ah, todo mundo pode ser igual, acho que buscar a igualdade. O começo da internet tinha um pouco disso também, né? Que as pessoas... Existe uma democracia, né? Tipo, todo mundo tinha uma mesma voz, não existiam corporações, etc. O que eu queria dizer é, essa... Existe uma alienação que, às vezes, dá essa impressão de colocar um óculos e se excluir do mundo? Existe. A resposta é sim. Existe uma alienação, existe uma experiência impressionante e o que você comentou é o que a gente chama em psicologia de espaço liminal. Quando eu punho óculos há três, quatro anos atrás, espaço liminal é aquele espaço onde você não se sente à vontade, não se sente confortável. Tem gente que não se sente confortável no mundo físico, né? E é um problema psicológico grave, não se sente adequado. E quando a gente foi para o 3D, a realidade virtual, tudo era um espaço liminal, você não sentia que aquilo era uma realidade, você sabia que estava havendo algo que não era o seu local normal, a sua existência normal. A tecnologia foi avançando, nós fomos nos acostumando a 3D, etc. Então, hoje, não é mais um espaço liminal, você já se sente à vontade nele. Mas, ao se sentir à vontade, isso gera um problema. Aliás, tudo que é tecnologia nova gera enormes benefícios e grandes desafios, que é o risco das pessoas se alienarem. Quem assistiu O Jogador Número 1, que é um filme do Spielberg, nota bem isso, onde pessoas, ao ter acesso ao mundo inteiro dentro do metaverso, ao poderem ser o que quiser dentro do metaverso, não quer mais trabalhar, não quer mais estudar, não quer mais fazer exercício, fica com aquele óculos o dia inteiro vivendo uma realidade, que, na verdade, não é realidade, é fantasia, mas é uma realidade em sentimento, em percepção, e, com isso, você tem pessoas cada vez mais alienadas, vamos chamar assim. De certa maneira, as redes sociais já criaram esse fenômeno. Quanta gente só fica na rede social o dia inteiro? Quanta gente, ao invés de aproveitar todo o conhecimento humano reunido no seu bolso, fica só vendo o Anderson Nunes fazer micagem ou fica vendo o gatinho estourar balão? A verdade é que, daqui para frente, isso é uma realidade, nós não teremos mais um mundo dividido entre ricos e pobres ou brancos e negros, sim, entre curiosos e descuriosos, entre pessoas que querem ser alguma coisa e as pessoas que não querem nada. Outro dia, eu vi num post escrito assim, você é por acaso ou veio com algum propósito na sua vida? A maioria das pessoas, desde o tempo de Gutenberg, é massa de manobra, não é curioso, deixa o mundo vir, sabe aquela música O Mundo Leva Eu? É mais ou menos isso. Então, sempre haverá, toda nova tecnologia vai se aproveitar e crescer em cima dessas pessoas que não querem nada, mas seguramente há um grupo de pessoas que vai querer ser, que vai estar no metaverso, mas ao mesmo tempo vai querer trabalhar cada vez mais para poder adquirir bens no metaverso, que vai largar o óculos e viver as duas realidades com equilíbrio. E são essas pessoas que dominarão o mundo, que serão os líderes desse novo mundo, enquanto que o resto será massa de manobra. Você vai, sim, se alienar no metaverso, como você se aliena se morar em Las Vegas jogando o dia inteiro. Ou como você se aliena hoje nas redes sociais, vendo quem falou o quê, quem deu like, botando filtros na sua carinha para ver se fica diferente. Quem entra no TikTok é um processo hipnótico. É proporcional, é uma revolta chinesa ao ópio que, de certa maneira, escravizou a China durante muitos anos. Se você olhar o que é o TikTok, você entra no TikTok, quando você vê, você passou duas horas vendo gente fazer dancinha. Então, esse fenômeno da alienação, ele já existe. Mas tem gente que entra no TikTok, analisa como fenômeno social, sai e vai fazer outra coisa. A verdade é que toda tecnologia, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Quem define isso somos nós, indivíduos. Nós é que devemos ser donos do nosso destino. O Nietzsche falava de dois tipos de seres, pessoas com moral escrava e outros com moral aristocrata. Se você tem uma moral aristocrata, você quer ser dono do seu destino, você não se deixa levar por isso. Se você é moral escrava, e simplesmente tira telespectador da sua vida, você vai se alienar, não vai fazer exercício, não vai mais trabalhar, vai ficar o tempo inteiro vivendo aquela fantasia, como hoje pessoas se viciam em drogas e ficam absolutamente páreas sociais. Vai existir os páreas sociais do metaverso. E aí, tem muita gente nesse momento discutindo isso com profundidade, como é que a gente estimula essas pessoas a não se transformarem em páreas sociais. mas que haverá, com certeza haverá, porque em toda a sociedade isso sempre existiu. Basta você ir no centro da cidade em São Paulo, ao lado da Osesp, enquanto tem gente estudando música oito horas por dia para se apresentar no sábado, do lado de fora daquela porta, tem pessoas que se entregaram ao vício do craque e que são absolutamente alienados em relação à realidade ao seu redor. Isto será igual no metaverso. Então, vamos entender que o metaverso não irá criar nada novo, mas irá replicar as benesses e as mazelas da nossa sociedade, dando mais potencial para quem quer ser algo e, ao mesmo tempo, acalmando a mente dos alienados para nem se questionar sobre esse assunto. Portanto, haverá uma agudização das pontas e nós, como seres racionais, deveríamos tentar usar o metaverso para reduzir essa distância. Vai existir uma vida possível para o negacionista do metaverso? Eu digo assim, para quem? Eu não quero saber de metaverso, vamos dizer assim. Essa pessoa, ela vai poder, por exemplo, conseguir fazer uma faculdade, ela vai conseguir ter empregos que não sejam, lógico, ficar na praia como o Caissara, negando toda a vida digital. Como é que é isso? Como vai ser? Como é que você enxerga a resistência de pessoas a entrarem nisso? Entendi. Olha, a resistência de pessoas a entrarem nisso é uma resistência parecida com os que resistiam a entrar na internet ou que resistiam a entrar nas redes sociais. Tem pessoa que hoje fala com orgulho, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não entro nas redes sociais. ou seja, existe já essas pessoas neste momento em outro tipo de tecnologia. Vai haver, sim, chance, eu acredito cada vez mais. Primeiro, é uma coisa muito nova e sem regramentos. Ainda é uma área um pouco livre e sem regramentos. Mas o que eu acredito que vai acontecer com a tecnologia daqui para frente é a exigência da liberdade de não optar por ela. Isso vai ser uma demanda social que eu acredito muito grande. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se você quiser criar pedágio numa estrada, por lei, é obrigado você a ter um outro caminho possível para chegar naquela cidade que não seja aquela estrada. Se não houver outro caminho, você não pode colocar pedágio naquela estrada, porque as pessoas têm que ter o direito de não pagar o pedágio. Então, isso é uma lei, está certo? Da mesma forma, a tecnologia tem que se firmar através de regras que eu espero sejam autorregulatórias, mas se não vai caber a autoridade regrada, que é o seguinte, vão existir óculos que você vai colocar agora e ao cursar com pessoas, você vai ver quem é a pessoa, onde trabalha, o que já estudou, qual é a função dela hoje, etc. Então, nós vamos poder andar num shopping e saber o nome e quem são as pessoas que estão passando ao nosso redor com esse óculos que você vai colocar. Aí fica a pergunta, e quem não quiser ser reconhecido ou compreendido ou conhecido na sua intimidade? Basta, vai ter que ter um jeito de eu desligar isso no óculos de todo mundo. E eu, portanto, não quero que alguém saiba quem eu sou. Esta autoridade, seja autorregulamentada ou autoridade mesmo, vai ter que gerar esta possibilidade da liberdade das pessoas não serem reconhecidas. Então, toda nova tecnologia deveria vir acompanhada de um regramento que permitisse a liberdade de você dizer eu não quero entrar no metaverso. Vai ficar cada vez mais difícil quanto mais hegemônica for a tendência. Então, hoje, uma pessoa que não entra no Instagram fica um pouco por fora de um monte de coisa que está acontecendo. Se você não entrar na internet hoje, você vai perder grande parte da experiência humana. Mas você pode não entrar, ninguém te obriga, só que você vai se alienando. Então, veja que a alienação pode dar de duas formas, por abundância ou por escassez. Você será alienado na direta proporção em que não entre e alienado na direta proporção em que entre demais. Eu acredito que vão existir regras que vão facultar a todos o direito de não usufruir daquilo. porém, isso terá um preço, que é o preço da alienação ou da diminuição do potencial. Walter, você é uma pessoa que, obviamente, entende muito desse assunto e tem essa experiência de falar sobre, ensinar as pessoas sobre isso. E qual é a sua experiência usando, estando no metaverso? Você já teve essa possibilidade? Como é que foi para você? Eu tive a possibilidade porque eu parto do princípio que jamais você deve falar. Eu, por exemplo, fiz seminário quando era jovem, ou seja, ia ser padre, tá certo? E entendi, ainda no seminário em Itu, que eu não poderia ser padre, porque como é que eu iria, de alguma maneira, indicar às famílias como comportar, como educar seus filhos, como ser um bom marido, como praticar o casamento se eu mesmo não casava, tá certo? Então, eu parto do princípio que a experiência é fundamental, né? Então, eu, antes de escrever sobre o metaverso, eu mergulhei de cabeça no metaverso, comprei um terreno em Bakersfield, perto de Los Angeles, porque o terreno lá era mais barato, construí a minha casa, mobiliei a casa, e agora ela está alugada para um avatar que eu nem sei quem é, tá certo? Então, é assim, eu tive a experiência de entrar no Avakin Life, passear no shopping do Avakin Life, eu vivenciei por um tempo esse mundo, vamos dizer assim, né? Eu tive já, fui sócio há alguns anos atrás de empresa de games, então, no mundo dos games, eu, de alguma maneira, também já vivenciei um pouco do que vai ser o metaverso, então, eu tive essa experiência e eu acredito que é impossível você falar ou escrever sobre alguma coisa sem ter a experiência vivida. A pergunta que você poderia fazer em seguida é o seguinte, e você se viciou? Não, eu acho que eu ainda, eu sou uma pessoa formada em outra época, então, eu claramente prefiro pegar um livro e ler do que do metaverso, mas também tenho ciência de que o metaverso está no início do começo do princípio e que ele será tão melhor do que hoje, não é? Que hoje ainda, para mim, é um assunto meio aborrecido, que eu prevejo que em breve eu talvez passe cada vez mais tempo no metaverso, porque na hora em que a educação migrar do metaverso, na hora em que as editoras permitindo que eu faça reuniões com o autor dentro do metaverso, na hora que os autores tiverem seus personagens como o avatar dizendo metaverso e eu puder ir além do que o autor escreveu, prevendo próximos livros dele, conversando com os personagens, eu acho que isso fatalmente me atrairá muito para o metaverso, mas nesse momento a minha experiência foi apenas a necessária para poder falar a respeito com certo nível de autoridade. E você falou bastante sobre os livros, sobre você ser autor e tal, como é o seu processo de criação juntamente com a parte da editora, como é que vocês se relacionam, como é que vem as ideias, essa construção? E só deixa eu acrescentar, desculpa, Walter, e aproveitar que você falando que dentro do metaverso o livro poderia ser muito mais, eu fiquei imaginando também como escrever esse livro, como escrever um roteiro de um mundo, de um ambiente, de uma história que não é linear também em muitos casos. Claro, claro. O metaverso é um ambiente muito mais propício à criação, porque no mundo real a gente trabalha com as possibilidades reais, e aí é preciso um exercício muito grande de imaginação para eu criar mundos estranhos, mundos diferentes. no metaverso eu posso criar o que eu quiser, eu posso ver aquilo que eu criei na minha imaginação, eu posso, de alguma maneira, projetar para fora aquilo que eu criei, até para ver se o que eu criei realmente faz sentido ou não. Então, eu entendo que o metaverso era um ambiente muito mais imaginativo do que produtivo. Aliás, uma coisa que a gente vai ter que entender é que no mundo real, nós, infelizmente, desde a Revolução Industrial, nascemos e vivemos para ser produtivos e muito pouco criativos. E no metaverso, nós entraremos para ser cada vez mais criativos, não necessariamente produtivos. Então, o metaverso é um mundo muito mais propício ao que será o mundo do futuro. A robotização vai tirar emprego de milhões de pessoas. Ou seja, o fim da era industrial está chegando. Por quê? Porque produzir será coisa de robôs. e nós nascemos todos com uma enorme imaginação que a educação formal vai destruindo. A gente nasce quando criança, muito imaginativo, e a educação formal, o trabalho cotidiano, a labuta diária vai destruindo essa imaginação. E aí nós chegamos na idade mais provecta como a minha, quando eu precisaria muito mais de imaginação e eu não tenho imaginação nenhuma ou normalmente não temos imaginação quanto mais velho nós somos. que seria o grande momento de eu, se eu tivesse treinado minha imaginação, eu falaria assim, hoje à noite eu vou jantar com a Cleópatra. E para isso bastava a minha imaginação para me levar até o Egito, no tempo dos faraós, e frequentar aqueles palácios e ter um jantar com a Cleópatra. Pense que isso eliminaria a minha deficiência física, a minha imobilidade. Eu poderia viver de toda forma. ou seja, eu tenho a impressão que quando fomos expulsos do paraíso, Deus deixou dentro da gente um aplicativo para a gente voltar ao paraíso, que é a imaginação, e a gente acabou usando muito pouco disso. Mas, voltando à sua pergunta, o metaverso é, no fundo, o mundo propício para os protagonistas. Não que ele não vá atrair coadjuvantes, claro que vai, mas é um mundo onde eu vou poder criar finalmente tudo. e a possibilidade de eu ter um livro criado no metaverso vai me permitir com que eu vendo, eu consiga ir além na minha imaginação. Imaginação, no fundo, eu estou escrevendo o meu próximo livro que vai sair pela Alta Books, se chama Abaixo os Gurus, Salve os Guris. Por quê? Porque eu acredito que a imaginação é o novo horizonte para o ser humano, que nós nascemos para imaginar, criar, sonhar, está certo? Que, infelizmente, nós estamos deixando de lado isso e passamos a ser cada vez mais produtivos e menos criativos. Isso vai mudar agora com a robotização e com a nova era que está chegando aí da automação, da inteligência artificial e etc. Mas, enfim, respondendo a pergunta agora da Thalita, que é assim, como é que é o meu processo? Meu processo é, eu escolho um tema por ano. Eu, fruto da leitura, da observação do que está ao meu redor, eu escolho um tema por ano. Então, o tema do ano passado foi escrito em janeiro do ano passado e lançado no final do ano passado, Vítimas do Critério. Ou seja, eu percebi que as pessoas estavam perdendo o critério. Que hoje a gente não via mais lógica, bom senso, a gente sente que o mundo, se botar um muro é um hospício, se botar uma lona é um circo. Que hoje a gente vê a sociedade perdendo o critério, o julgamento do que decidir, como fazer, a falta de bom senso. Então, eu escolhi este tema como tema principal. E toda a minha análise foi em cima dos vieses cognitivos. Ou seja, o nosso cérebro nos pregando peças e criando decisões cada vez mais equivocadas. Aí eu passo o ano inteiro, anterior, lendo sobre vieses cognitivos, sobre como funciona o cérebro, sobre a perda de critério de várias pessoas, discuto com psicólogo. E quando chega em janeiro, sempre em janeiro, eu vou passar um mês esquiando. Nesse mês, eu consolido o livro e preparo uma palestra. Isso eu faço há uma década. Todo ano eu tenho esse ritual de esquiar de manhã até o almoço, aí eu escrevo até oito da noite e depois eu vou jantar. Então, o livro, quando eu chega em janeiro, já está mais ou menos entabulado, mais ou menos entendido no seu conteúdo. Eu termino ele e preparo uma palestra com a qual eu trabalho o ano inteiro. E o livro é lançado no segundo semestre daquele ano. Então, Vítimas do Critério foi o último próximo que eu escrevi em janeiro, vai ser Baixo os Gurus, Salve os Guris, e é assim que eu faço o processo. Mas o que eu faço durante o ano inteiro é pegando dados, informações, conversas que vão alimentando, trazendo exemplos para esse livro. A gente comenta muito, eu pelo menos gosto de falar, que um livro a gente não termina, a gente desiste dele. Porque se você for deixando, você não termina nunca. Sempre tem algo a colocar. Sempre tem uma pesquisa a mais que saiu fresquinha que você vai botar lá dentro. Sempre tem uma notícia de jornal que reforça a sua tese. Então tem um momento que você fala assim, chega, o livro está entregue porque eu desisti dele, não, porque eu terminei ele. E isso, porque você não termina, você tem a vontade de escrever o próximo e essa é uma sequência que dá início, então, a você escrever muitos livros. Acho escrever um exercício onde a pessoa que mais aprende é quem escreve. Porque ele te obriga a você ir atrás da informação, a gerar introspecção, a discutir com outras pessoas aquele tema e você vai formando o seu juízo de valor. E por isso, acho muito triste a pessoa escrever um livro e a editora apenas usar o livro, imprimi-lo e vendê-lo. Eu imagino a riqueza interior de cada autor quando pôs no livro uma parte pequena de tudo que ele aprendeu e que poderia ser aproveitado de muitas outras maneiras se a editora tivesse uma noção como a Virgin teve de que ela pode ser um ecossistema de conhecimento. Walter, a gente não conseguiu resumir a Bíblia, mas eu acho que seria um ótimo começo para trilhar por esse caminho que eu acho que todo mundo que eu falei aqui em casa, também com amigos que a gente ia falar sobre isso, falavam, olha, você me pergunta para o Walter e depois me conta também. mas o que eu vou sugerir a gente combinou também que de ver a palestra a gente está colocando o link aqui do YouTube que mais de 500 mil pessoas já viram acho que vale mais a pena algumas outras verem para ter esse entendimento inicial para quem depois de ver a sua palestra qual que foi o seu primeiro onde você foi que site você entrou que que você tomou para entrar naquela impressão que você comentou com a Thalita nesse metaverso? Olha, primeiro eu tenho que te contar uma história longa que demoraria outra meia hora que é o seguinte eu tive uma esposa que foi salva de uma doença terminal que tinha três meses de vida isso já tem 20 anos atrás ela foi salva porque apesar de estar diagnosticada com uma doença impurável e que daria ela apenas três meses de vida naquela no desespero de tentar achar alguma saída eu acabei indo ao Jackson Memorial Hospital me encontrar com uma pessoa que era um cientista de câncer ele não era um médico de câncer não era um oncologista e ele falou assim olha Walter eu estou olhando os exames dela não tenho a menor ideia do que nunca vi nada igual não conheço o histórico disso mas tem um negócio novo chamado Google que está começando agora e eu vamos olhar esse negócio e ver se a gente encontra alguém que tenha essa informação ou alguma coisa que nos permita ter uma luz nesse assunto e aí nós passamos dois ou três dias vasculhando o Google que ainda era apenas um um portal científico ainda não tinha o HTTP não tinha nada disso que depois virou linguagem de protocolo comum e de repente encontramos um médico chamado Dr. Kong em Hong Kong já tinha tratado 80 pessoas com esse problema todas elas tinham morrido mas ele estava por causa dessa experiência testando um novo protocolo e o protocolo era o contrário do que todo mundo fazia ele descobriu que o tratamento matava as pessoas e passou a fazer um novo protocolo e essa esse protocolo foi dividido por ele comigo via Google eu trouxe para o Brasil conversei com os médicos os médicos aceitaram em função de que não tinha muita outra esperança e ela ficou ótima se sarou e nunca mais teve problema durante oito ou dez anos e acabou falecendo depois de outra razão então desde aquele dia eu abracei a tecnologia eu vou ao Google anualmente como alguém vai a uma igreja por uma graça recebida e desde aquele dia eu me dispus a entender como a tecnologia é capaz de salvar vidas como a tecnologia é capaz de aproximar pessoas que não se veem há anos como a tecnologia é realmente impactante na vida de todos nós e o metaverso agora mais recentemente me mostrou como ele pode transformar vidas de pessoas como pessoas acamadas podem eu conheci uma pessoa chamada Marcos que ele não tem os dois braços e as duas pernas o maior sonho dessa pessoa era comprar um par de tênis hoje no metaverso ele tem centenas de tênis que ele compra com o maior gosto e é um grande jogador de basquete no metaverso então histórias como essa eu tenho várias que inclusive foram parte do próximo livro mostram como como a tecnologia pode transformar vidas como a tecnologia bem utilizada pode mudar o mundo e isso foi que me trouxe ao metaverso o metaverso é apenas mais um degrau dessa escada de entender como a tecnologia tem que ser visualizada por nós não como os filmes de ficção científica sempre destruidora na verdade a tecnologia tem que ser encarada com curiosidade entusiasmo e otimismo que aliás é a sigla de CEO se você quer ser um CEO da sua vida você tem que ter curiosidade entusiasmo e otimismo pela tecnologia então 20 anos pra cá essa tem sido a minha bandeira e é isso que eu tenho procurado fazer na minha vida não tem como terminar melhor tem Walter queria agradecer muito imagina eu que agradeço o seu tempo aqui com a gente pra dividir esse seu conhecimento enorme e muito obrigado de verdade e espero a gente falar alguns anos daqui pra frente todo ano pra saber como que foi o seu ski e também qual que vai ser o assunto o próximo assunto olha eu que agradeço muito vocês pelo tempo e pela gentileza de estar conversando comigo me considerem um soldado do partido da Publish News seja o que precisarem contem comigo tá bom querido muito obrigado um abraço viu até a próxima abraço até mais muito obrigado esse podcast foi editado por Fábio Guerra do que até a próxima A CIDADE NO BRASIL